Eu te venho, com o mundo da minha altura A água do meu site, no domão da hora Avanço do chão, o rosto ao embora Só faltas meus momentos, e a tua alma só Não deixo só eu, e estás quieto Não deixo, não deixo, não deixo, não deixo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma